Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você